Eu sou a Gabi, esse é o nosso gabinete e eu tô aqui com a Linduca. Mais uma vez no Fala Linduca, pra gente conversar sobre um tema super especial, que é o nosso e-book Tornar-se Terapeuta. Tornar-se Terapeuta. E porque também a gente comemora nesse mês de agosto um ano do curso Conduções Clínicas e o e-book foi preparado com muito carinho como material de complementar, talvez introdutório. Ao curso, né? E um convite pra gente pensar sobre a tarefa de ser terapeuta, né Maris? E esse verbo é muito interessante porque essa coisa do Tornar-se, ela tá aí, ela foi escolhida, esse verbo foi escolhido, pra gente entender também que se trata de um processo nunca findo, né? Tornar-se poderia ir pro gerúndio e poderia ser tornando-se terapeuta, porque a gente continua no processo de tornar-se terapeuta sempre. Há quanto tempo você tá no seu? Nossa! É pra fazer contas? Olha, eu me formei em 94, em dezembro de 94, né? Mas assim, dentro dos estágios, eu acredito que já era um exercício... Desde os 90, né? É, né, mas eu não comecei os estágios em 90, eu entrei na faculdade em 1990. Tô lembrando de uma professora que brincou um dia num seminário. Eu tô aqui no curso desde 1800, eu não sei quando... É, eu entrei na graduação em 1990 e comecei a estagiar, sei lá, acho que em 93, né? 93, outros estágios vieram, mas dentro da clínica, como no exercício da terapia, da psicoterapia, acho que é isso, 93, então, meu Deus, né? Daqui a pouco já vão ser quase 30 anos. 30 anos de jornada, né? De jornada. De se tornar-se. É. E o que que você considera que foi, assim, a mudança principal que você teve na sua vida, é, pra dizer assim, eu sou terapeuta agora, né? Estou me tornando, assim, eu sei que a ideia é, estou me tornando terapeuta, mas... O momento em que a gente se apropria, né? É. Desse processo. Desse processo pra responder, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, como é que é isso? Eu acho que nas... eu acho que no momento em que eu me separei da faculdade, e daí eu escolhi uma supervisora fora da faculdade, mas aí não era um processo mais institucional, e eu demorei um pouco pra isso, assim, eu comecei a atender logo depois de formada, mas eu demorei um pouco a me sentir dona disso, tipo, eu agora é que escolho, pago o contrato, é, negocio, debato com a supervisora. Estou por mim mesma, né? É, exatamente, aí não era uma resposta de uma, de uma supervisora, uma supervisora ou um supervisor institucional, né? Era eu, com os meus caminhos, inclusive com essa possibilidade de debater com a supervisora, eu me lembro, acho que, sei lá, assim, tem uma lembrança muito nítida da primeira discordância fundamentada, né, que eu tive dela. Então ela me orientou a fazer uma coisa e eu disse, ah, mas eu entendo que, né, talvez um outro caminho seja isso. E aí nós chegamos lá num acordo, né, fazendo um pouco do que ela entendia, que podia ser o bom caminho, e um pouco do que eu mesma tava entendendo. Eu acho que nesse momento aí, talvez, eu tenha me sentido mais responsável, sabe, por aquilo que eu tava fazendo, sem, a gente compartilha com o supervisor, né, mesmo fora da instituição, mas é uma partilha diferente, porque o supervisor não responde legalmente como um supervisor institucional. Institucional, né. Então, e aí, nesse momento em que eu discordo, que eu penso, eu tenho que, eu é que vou bancar, né, essa discordância sou eu é que vou bancar. Então não é que eu estivesse segura, exatamente, no momento que eu discordei, mas eu me senti instada a fazer isso, impelida a fazer isso, e depois é que eu fui pensar. Na hora, eu não pensei, tipo, ah, o processo é meu, mas depois, né, e aí também em terapia, isso foi repercutindo de outra maneira. Então não foi uma sensação imediata, mas ela foi meio retroativa. E o que será que te deu, que te ofereceu essa segurança, ou pelo menos essa, esse ímpeto de fazer a discordância, hein? Talvez aí a pergunta seja que característica, né, que te moveu a fazer isso. Pois é, eu acho que eu sempre quis, assim, eu já falei disso antes, que a gestaltioterapia me permitiu encontrar um jeito meu, né, então eu acho que a característica é essa, tem um momento em que a gente quer encontrar um jeito, e mesmo que ele não seja o melhor, o mais certo, o mais redondo, ele é o seu, e é importante tomar conta disso, né, tomar conta mesmo, acho que é importante, porque isso vai fazendo sentido, isso vai, sei lá, se juntando dentro da gente de uma outra maneira, de um outro modo. Então, é, nem sei se foi uma segurança, assim, acho que foi uma segurança de discordar, é, mas foi mais uma defesa, meio tipo, não, eu sei porque eu tô lá. E essa é uma coisa que eu falo muito hoje, né, quando eu vou supervisionar e tal, eu falo, ó, eu daqui do conforto da mentadeira, penso isso, e penso que talvez um caminho pode ser x, y, mas quem tá na relação é terapeuta e o cliente, e essas são as partes que sabem mais. E, inclusive, acho que tanto eu quanto a Larissa, a gente tem essa característica dentro dos estágios da própria universidade, né, dos meninos caminharem já... Com autonomia, né, com essa ideia de deixa eu me responsabilizar pelo que eu faço, e a gente também negocia nas supervisões, de estágio, né, a gente negocia, de estágio, fora dela, negocia, tipo, o que que você pensa? Você acha que é possível, caberia, não caberia fazer? Depois, agora, na próxima, nós vamos ouvir a Gaby contar pra gente em que momento ela pisa naquela estrada da clínica sabendo que é dela. Eita, eu não vou pensar. Mas eu me invertei aqui, ó, com a supervisão. Oh, meu Deus. Obrigada, Larissa. Beijo, gente. Obrigada por estar com a gente. Um beijão a todo mundo. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Satisfação pelo clique Fique à vontade, critique Não é tão só que o repite Tamo aguardando o convite